Oi, gente! Bem-vindos de volta ao canal e hoje pra gente falar de um assunto sério. Mas antes da gente começar esse vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito e compartilha esse vídeo com uma amiga ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir nas outras redes, Instagram e TikTok, porque lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. E hoje a gente vai falar do lipedema, que é uma doença que eu fui diagnosticada recentemente e eu decidi trazer pra vocês porque é muito importante a gente falar desse assunto, ele é mais comum do que a gente imagina. O lipedema, ela é uma doença que é majoritariamente feminina. Eu vi na internet que existem alguns casos masculinos, mas a grande maioria mesmo é mulheres em fase adulta. O que é esse lipedema? O lipedema é uma deposição da gordura de maneira anormal, tanto em pernas quanto glúteos, pode ter no braço também. Geralmente vai acompanhar o inchaço, né? São vários os sintomas. Então ele é um acúmulo de gordura que acontece de maneira desproporcional. Aquela pessoa que você olha, por exemplo, se ela tem lipedema nas pernas, você olha e parece que o tronco é de uma pessoa e as pernas de outra. O meu caso é esse, eu tenho nas pernas e agora que eu perdi bastante peso, já vou contextualizar tudo pra vocês, eu tenho o tronco fininho, mas eu tenho as pernas bem grandes. Pra contextualizar pra vocês como que eu cheguei ao meu diagnóstico, eu sempre tive pernas bem grandes, inclusive a panturrilha, mas eu nunca pensei que fosse algo anormal. Era uma coisa que me incomodava, sim, principalmente na canela, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade pra encontrar botas, por exemplo, que servissem meia. Se a meia for um pouquinho mais alta, eu já não consigo usar porque aperta muito. Na minha adolescência eu era magrinha, eu nunca fui uma pessoa assim, bem magrinha, mas eu tava magra. Eu tive alguns momentos de ganho de peso e depois perdi peso, mas isso piorou bastante na fase adulta, né? Durante a pandemia, o período da pandemia, esses últimos três anos, eu engordei muito, eu engordei mais de 15 quilos, e as minhas pernas ficaram gigantescas, enormes, e assim, com muita celulite, um aspecto realmente muito, muito feio, muito buraco mesmo, sabe? Nódulos, você aperta a perna, você sente os nódulos. E esse ano foi o ano que eu decidi voltar a ter hábitos saudáveis, a cuidar melhor de mim. Então eu procurei uma nutricionista, e eu tô fazendo acompanhamento nutricional e atividade física desde janeiro. Eu perdi, desde então, mais ou menos uns 10 quilos. A gente não tá se faltando muito em relação ao peso, né? Mas eu perdi aí esses mais ou menos uns 10 quilos. Porém, o que acontece é que, mesmo perdendo todo esse peso, as minhas pernas diminuíram pouquíssimo, sabe? De maneira desproporcional até. Diminui muito em algumas regiões, mas nas pernas continuava uma perna enorme. Sempre que a minha nutria ia me medir, né? Tirar as medidas, usar aquele negocinho pra medir a gordura, ela tinha muita dificuldade de pegar nas pernas, sabe? E ela até falava, nossa, as suas pernas estão sempre muito inchadas, as suas pernas, elas têm um acúmulo muito grande de gordura. E ela sempre mencionou isso. E o meu percentual de gordura, por mais que eu tenha perdido aí mais de 10 quilos, ele ainda continua muito alto. O que é estranho. Então, assim, a partir de tudo isso, um dia eu tava no TikTok e apareceu um vídeo pra mim sobre lipedema. E eu falei, cara, eu tenho isso. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, inclusive, porque a partir do momento que eu descobri o que era a doença, eu falei, nossa, pode ser que eu tenha isso. Então, eu fui atrás, eu fui uma médica vascular e falei pra ela, né, as minhas queixas. E ela falou que, de fato, eu tenho, sim, o lipedema. Quais são os sintomas, então, além desse aumento desproporcional, dessa gordura desproporcional aí na região? As pernas vão inchar bastante. Eu sempre tive muito inchaço de perna. Eu sou professora, no período da manhã eu fico muito tempo em pé. No período da tarde eu trabalho home office, então eu fico muito tempo sentada. E eu sempre tô com as pernas muito inchadas. Uma sensação de peso nas pernas no fim do dia, sabe, que você quer colocar as pernas pra cima. Pode ter também sensibilidade ao toque, sabe, quando você aperta a perna, ela dói. Eu nunca tive muito problema assim, só quando eu tô mais cansada. Quando eu tô com as pernas bem inchadas, eu aperto e dói bastante. Aspecto de celulite ou flacidez também. Não é porque você tem celulite que você tem lipedema, tá? A celulite é uma coisa absolutamente normal das mulheres terem. Homens também, mas principalmente as mulheres. Mas o lipedema é uma flacidez e uma celulite exacerbada, já que tem muita gordura ali naquela região. Forma nódulos também. Conforme você vai apertando a sua perna, você sente que tem bolas ali, sabe? E o próximo sintoma, que é o sintoma que eu sempre tive, eu fiz vários exames, inclusive, pra descobrir por que eu tinha isso, que são hematomas. As manchinhas roxas, sabe, conforme você vai batendo em alguma coisa. Mas quando a pessoa tem lipedema, eles aparecem muito frequentemente. Qualquer encostadinha que você dá, vai surgir um hematoma ali. Eu sempre tive muitos hematomas nas pernas. Quais médicos que a gente tem que procurar pra descobrir aí o nosso problema? Existem pouquíssimos médicos no Brasil ainda especializados em lipedema. Então, a maioria dos diagnósticos é feito pelo médico vascular. A endocrinologista também pode te ajudar com esse diagnóstico. Mas, como eu falei pra vocês no meu caso, foi a minha nutricionista que falou Olha, tem uma coisa errada aqui. E a partir de então eu procurei um médico. É uma doença muito nova. Não que as pessoas não tivessem antes, mas nova no sentido de ter se estabelecido como doença, né? De estudarem isso, de novos tratamentos surgirem ainda muito, muito recente. Então, tem poucas informações, tem poucos médicos que realmente tratam isso. Tanto que a médica que eu fui, ela não é uma médica que trata o lipedema. É uma médica vascular que vai dar uma ajudada, sabe, no lipedema. Existem diversos exames que podem te ajudar a diagnosticar o lipedema. Ressonância, densitometria óssea, vários. Mas, muitas vezes, você consegue ser diagnosticada só com o olhar. O médico só com o olhar, ele já consegue identificar ali. Principalmente quando é um caso um pouco mais avançado. Como que é o tratamento dessa doença? Infelizmente, essa é uma doença que a gente vai carregar aí pro resto da nossa vida, né? Eu já falo sobre a alopecia aqui, que é um problema que eu tenho que tratar pra sempre. Vou deixar meu último vídeo de alopecia aqui em cima. Mas o lipedema é a mesma coisa. O que que pode ajudar o lipedema? Drenagem linfática ajuda bastante, porque ajuda a diminuir ali o inchaço. Alguns remédios pra circulação, que é o meu caso, eu tô tomando também um remédio pra ajudar na circulação. Pra dar uma amenizada, uma melhorada ali. Mas, principalmente, a mudança do seu estilo de vida e o controle da inflamação. Porque essa é uma gordura que ela se acumula ali de maneira inflamatória. Então, todos os alimentos, por exemplo, tudo que vai trazer uma inflamação pro seu corpo vai piorar o seu lipedema. Tabagismo, problemas de dormir, alimentação com muito carboidrato fino, açúcar. Tudo isso vai inflamar demais o seu corpo e, consequentemente, vai piorar o seu lipedema. Existem tipos de lipedema, tipo 1 até o tipo 5, que caracteriza onde você tem aquele acúmulo de gordura. O meu lipedema é o tipo 2 e o tipo 3. Eu começo a desconfiar, inclusive, que eu tenho o lipedema nos braços também. Mas a minha médica não diagnosticou. Eu tô até pensando em procurar um outro vascular pra ter uma segunda opinião. E, além dos tipos, a gente tem os estágios, né? O avanço da doença. Temos estágios do 1 ao 4. O meu estágio, quando eu comecei a minha dieta na nutricionista, quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida, eu acredito que eu tava em estágio 2. Mas agora eu já sinto que eu estou em estágio 1, sabe? Observando as minhas pernas. Outra opção de tratamento, que seria algo um pouco mais definitivo, mas ainda não definitivo, é a cirurgia plástica. Que tipo de cirurgia? A cirurgia de lipoaspiração. Como ela é um acúmulo de gordura, há a opção de você remover cirurgicamente essa gordura aí. Em alguns casos é preciso, além da cirurgia pra remover essa gordura, também tirar o excesso de pele, porque, consequentemente, vai acumular pele. Tem alguns casos, inclusive, que sobra muita pele. Eu fui atrás de uma médica pra conversar sobre a cirurgia. E alguns lugares fazem a cirurgia pelo plano de saúde, até. Ou pelo SUS, porque é uma doença. Ele é caracterizado como uma doença. Não é apenas um fator estético. Porém, aqui na minha cidade ainda não faz pelo plano de saúde, nem pelo SUS. Eu teria que fazer particular. E daí a médica, inclusive, me informou que, no meu caso, como eu pretendo engravidar, assim, logo, não tem um prazo, mas logo, eu perderia, muito provavelmente eu perderia, né, o resultado da minha cirurgia, porque eu ganharia peso, e teria mudanças hormonais. O lipedema, ele também vai piorar com questões hormonais. Então, é muito provável que eu perca a cirurgia, caso eu faça agora, antes de engravidar. Então, decidi não fazer por enquanto. Depois que eu mudei os meus hábitos alimentares, melhorou demais. Eu planejo fazer alguns meses de dieta cetogênica, que é uma dieta com baixíssimo teor de carboidrato e açúcar. Eu vi bastante gente falando, minha amiga que é médica também falou, que a dieta cetogênica, ela ajuda muito no lipedema. Mas eu deixei pra fazer isso, gente, lá pro ano que vem, porque eu preciso de um preparo psicológico, sabe? Eu vou ter que mudar totalmente a minha alimentação. Eu gosto muito de carboidrato, eu gosto muito de açúcar, chocolate, eu gosto muito. E agora, final de ano, eu decidi, sabe, manter hábitos saudáveis, que é o que eu já tô fazendo, atividade física, porque isso ajuda muito. Mas sem me preocupar tanto com isso. É difícil, com certeza é muito difícil, porque é uma coisa que mexe total com a autoestima da gente. Eu sempre tive problemas com as minhas pernas, e depois da vida adulta foi piorando, sabe? Tanto que eu uso raramente vestido curto, sempre tô de midi, de vestido comprido. Tenho muito problema pra usar shorts, principalmente shorts e jeans, eu me sinto muito desconfortável, porque é uma coisa que aperta mais e mostra mais as pernas, sabe? Então eu me sinto muito desconfortável. Eu raramente tô de shorts e jeans. Até shorts mesmo eu uso pouquíssimas vezes, sabe? Então é uma coisa que mexe muito. Quem é mulher sabe que a gente tem que lidar o tempo inteiro com essas questões de autoestima, e principalmente quando você tem um problema, né? Quando eu fui diagnosticada, assim, quando eu tava no período de... Falei, ah, eu acho que eu tenho, mas ainda não tinha me consultado. Eu tava assim... Eu pensava que o diagnóstico seria um alívio, sabe? E de fato foi. Quando eu fui diagnosticada, foi um alívio porque eu falei, nossa, eu tenho me esforçado tanto, e eu não tô conseguindo aí perder, né, as minhas medidas nas pernas, esse aspecto de celulite das minhas pernas. Então foi um alívio porque eu falei, não é porque eu não tô fazendo o suficiente, é porque eu tenho uma doença. Mas no momento tem sido mais um fardo do que um alívio, sabe? Porque eu penso, não importa o que eu faça, eu não terei um resultado como eu gostaria de ter, sabe? Porque eu tenho uma doença. Então é uma coisa que mexe muito com a autoestima. Eu faço acompanhamento psicológico, psiquiátrico, então eu sou privilegiada de ter um apoio em relação a isso, sempre que eu não estou bem em relação a esse assunto. Eu tenho com quem conversar, e eu tenho essa ajuda profissional, eu acho que isso faz toda a diferença. Mas eu decidi trazer esse vídeo mesmo como um atítulo de curiosidade, de conhecimento, porque eu não sabia que essa doença existia até eu ver um vídeo no TikTok e falar, putz, isso é igualzinho a minha vida, isso é igualzinho as minhas pernas, o como eu me sinto, eu tenho todos esses sintomas. É uma doença que, de acordo com as fontes da internet, que eu dei uma pesquisada e aparentemente é uma doença que atinge uma a cada dez mulheres. Então é uma doença extremamente comum. Pode ser que você tenha e que você não saiba. E acho que quanto mais gente tiver conhecimento sobre essa doença, mais informações a gente vai conseguir sobre esse assunto, e a gente vai conseguir chegar no diagnóstico mais rápido, e até num tratamento. Porque o tratamento, ele ajuda sim, tá? Essa mudança de hábitos, tudo vai ajudar. Pode não resolver 100% seu problema, mas vai ajudar. Então, eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar. Eu não tô fazendo drenagem linfática no momento, por motivos de dinheiro mesmo, porque fica bem caro, né, fazer drenagem. E no momento eu não tô conseguindo, mas eu quero fazer, porque eu sei que isso também tem um resultado bem legal. Pro próximo ano, minha meta é fazer um pouco de drenagem, pelo menos aí uma vez na semana, e tentar uma dieta cetogênica. Uma dieta cetogênica, sim, durante um período. Eu também não quero fazer uma dieta cetogênica o resto da minha vida, porque é uma dieta muito restritiva, e eu gosto muito de comer. Meu maior hábito é comer, é sair pra comer em restaurante. Então, eu também não quero sofrer tanto em relação a isso. Eu acho que é isso, gente. Comentem aqui embaixo a relação de vocês com o lipedema, se vocês já têm diagnóstico, se vocês acham que vocês podem ter. Se vocês tiverem dicas de outros tratamentos, ou enfim, vai comentando aí embaixo, pra gente criar mesmo uma comunidade. Tem se falado um pouco mais nesse assunto no momento. A Karen Bachini tá fazendo conteúdo sobre isso, eu tô achando muito, muito legal, porque ela tem um público enorme. Então, é incrível ela poder alcançar tanta gente com esse conteúdo. Tem várias outras blogueiras tratando esse problema. E eu decidi, assim, fazer a minha parte também, e contar pra quem me acompanha aqui o que é essa doença. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com uma amiga ou com uma amiga que possa se interessar. E não se esqueça de me seguir nas outras redes. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.